Vestival de verão Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não Não dá pra esconder Só sei Desobedecer Inconscientemente a gente As mãozinhas então Eu só sei Que está em Salvador É bom Demais Mãozinhas pra cima E agora já no chão Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá Só sei Que o corpo estremece as pernas Inconscientemente Mãozinhas Mãozinhas Quando passa eu vou atrás Só sei E agora é só pular Mãozinhas 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 Não dá pra esconder O que eu sinto por você, Ara Não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você, Ara Não dá Só sei Cadê as mãozinhas? Inconscientemente ir Pra cima Quando passa eu vou atrás Só sei ir Sai do chão E aí E aí E aí O E aí E aí Oi Oh, Deus sei, eu que brima, não sei O ar aquento me fez dançar Mãozinha, meu povo Eu sei, eu que brima, não sei O ar aquento me fez dançar E as olhinhas de cima comigo Que bonito E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô Não dá pra esonder E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí, ô E aí, ô, e aí E aí, ô, e aí, ô E aí, ô E aí, ô, e aí, ô 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 Vou jogar Vou jogar Capoeira Vou jogar Vou jogar Vou jogar Vou jogar Vou tocar pandeiro Vou pular da Gabriola Balançar coqueiro Eu não sou de nove horas Vou pular da Gabriola Balançar coqueiro Eu não sou de nove horas Eu quero é padalar Tô nem aí Eu vou beijar muito Dar um signal e se afini Eu quero é pagar Levanta as duas mãozinhas Quando eu ensinei Se joga Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é Hoje eu quero é me jogar Hoje eu quero é me jogar Bonito Vou te dar uma maçã no vento Deixa a roupa no varal Eu quero passear pelo seu povo É de certo e tal Vou te dar uma maçã no vento Deixa a roupa no varal Eu quero Mãozinha pra cima quando se joga Hoje eu quero é me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Vou jogar Vou jogar Capoeira Vou jogar Vou jogar Capoeira Vou jogar Capoeira Vou jogar Capoeira Vou tocar pandeiro Vou pular da cabriola Balançar coqueiro Eu não sou de nove horas Vou pular da cabriola Balançar coqueiro Eu não sou de nove horas Eu quero é padrão Tô nem aí Eu vou beijar muito Eu vou beijar muito Eu não sei que não Isso é perigo Eu quero é padrão Tô nem aí Mãozinha pra cima Agora se joga Hoje eu quero é me jogar Hoje eu quero é me jogar Lindo Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Aqui Vou te dar uma maçã no beco Deixa a roupa no varal Eu quero paciência pelo seu corpo É de centro e tal Vou te dar uma maçã no beco Deixa a roupa no varal Levanta as duas bolsinhas na minha frente Cala do fundo como é que é Hoje eu quero é me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Vou me jogar Hoje eu quero é me jogar Hoje eu quero é me jogar Lá, 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 lá Falou-se um pouco e vem pra cá Lá, 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 lá E o Araquinto vai tocar Jamais Eu irei de esquecer você Vem querer Arar Me faz tudo bem Te ver passar Jamais Eu irei de esquecer você Vem querer Arar Me faz tudo bem Vamos fazer H e volta aqui Foga e volta Vai levar essa mensagem Que o Araquento vai passar Alô, você Chegou É o Araquento, tem festa, meu amor Alô Diga aí E agora pode pular pra ficar bonito Diga que tem Tem, 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 tem Tem festa na cidade Fique à vontade Pra se dar bem É só você deixar E o som te levará Tem, 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 tem E fique à vontade É só você deixar E o som te levará Oh, le, 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 oh O Araquento Já chegou Anunciou Oh, le, 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 oh Um novo dia E aquela chacoalhada Que o Araquento Passa que importa que eu quero ver Como é que é? Foga e volta vai Que o Araquento vai passar Quero ouvir? Alô, você diga aí Pode ser mais alto aqui, ó Alô, você quer ouvir? Chegou Alô, galera daqui Quero ouvir? Alô, você diga aí Chegou Rapaziada aqui também Alô, você quer ouvir? Chegou Joga pra cima os bracinhos Balance o corpo e vem pra cá Lá, 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 Agora é pra todo mundo vir comigo Balance o corpo, meu amor Chega pra cá Como é que é? Urrá O araquedo é a banda do povão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá Diga aí Urrá O araquedo é a banda do povão Balance o corpo Chega pra cá Diga aí Urrá O araquedo é a banda do povão Balance o corpo Chega pra cá Urrá Do que tu Chacoalha as mãozinhas aí meu povo Todo mundo Nesse exato momento Cada um faz o seu pedido especial E o que tem de ruim acontecendo E o que tem de ruim acontecendo manda embora Vai lá Vai embora Agora tudo que é de bom Pra as cabeças assim ó Aí rapaz coisa boa Salvador É a terra que tem O festival O festival De verão Sai do chão Tem swing pra mim Tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra você Sacola Balance o corpo Meu amor Chega pra cá Levante a mão O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda do povão Balance o corpo, meu amor, chega pra cá, levante a mão O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda Sai do chão! O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda Joga pra cima aqui! O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto, o ara, o tuqueto, o ara, o tuqueto, o ara, o tuqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda O ra, o tuqueto é a banda O ra, o tuqueto, o araqueto é a banda Mal acostumado Como o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz O mal acostumado Você me deixou Como o seu amor Então volta, traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Comigo E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também E aqui vocês Você E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faço carinho Minha praça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Ah, vocês Mal acostumar Então Tá bonito Ser feliz Ser feliz O mal acostumar Você me deixou Com seu amor Então volta Traz de volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor do Mendes Amor do Mendes Gente, aplauda por favor A esse grande saxofonista Amor do Mendes E todas as loucuras Desse nosso amor Obrigado meu povo Amor do Mendes Agora é do Gocó Pode ser mais alto aqui Vai Você já E fica tão difícil dividir E quando faço carinho Minha praça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Ah, o mal acostumar São vocês Alô, neguinho, por favor Olha o cara tímido no samba Como é que ele chega? Tímido? Não, rapaz Tímido? É Aí o cara tomou umas duas no barzinho Tomou umas duas Fica de bandinha, hein? Arrumou a gatinha, vai Arrumou a gata na plateia aí Sobe E o pá de olho e você Aí encontrou o colega Arrê O colega quer que você solte as frangas Mal acostumado Beija a unha, hein, crioulo Então volta Tem um cisco aqui no ombro Quebra Ser feliz O mal acostumado Então volta Traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz Eu só vou especialmente pra todo mundo Povo brasileiro Carinhoso, solidário, amigo Seja bem-vindo sempre a Salvador A gente recebe vocês com muito carinho Vamos cantar Povo brasileiro tem carta branca Por amor Eu faço mil no cura se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, vim da volta ou por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos, eu vejo em teus olhos do outro cabelo De novo! É tanto amor que esqueço até de mim De novo! Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Sou de corpial, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim, é tanto amor que esqueço até de mim Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sigo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento bem da volta ou por qualquer parada Bota a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos alto o caminho Amo você E aí? Eu amo você Você fica tacapeca nesse meu coração Eu amo Estou de corpial, me entregue em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Assim, é tanto amor Minha galera, minha galera, meu povo Palminha da mão agora e cantando bem alto Vamos lá? Você fica tacapeca nesse meu E aí? Estou de corpial, me entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Pode ser mais forte Pode ser mais alto agora que vai Você fica tacapeca nesse meu E aí? Estou de corpial, me entregue em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim De mim Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Pra você Luta pra mim Pra você Pra você Luta pra mim Pra você Pra você Quem não gostar de samba Caia na quebrança Não é mole não Ai, olha onde se samba Essa é a banda É o araquê do povão Abre, 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 abre Abre que é sucesso A samba Quebra, quebra, alemão Quebra, quebra com minha Pra você, conta pra mim Pra você, conta pra mim Pra você, conta pra mim Quem não gosta de samba Caia na quebrança, não é mole não Ai, olha eu disse samba Essa é a banda Olha o araqueta do porrão Abre, 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 abre Abre que é sucesso Sambadinha, sambadinha do papai Olha a sambadinha da galera Sambadinha do araqueta Olha a sambadinha do povão Cadê a forminha da mão? Chão, 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 chão Sambadinha, sambadinha do papai Olha a sambadinha da galera Sambadinha do araqueta Sambadinha do negão Olha a sambadinha do papai Sambadinha da galera Olha a sambadinha do negão Quebrou! Puta pra mim Pra você Puta pra mim Pra você Puta pra mim Pra você Quem Não gosta de samba Ganha na quebrança Não é mole não Ai, olha eu disse samba Essa é a banda Olha o araqueta do negão Abre, 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 abre Abre que é sucesso Sambadinha, sambadinha do papai Olha a sambadinha da galera Mamãe A sambadinha do araqueta Olha a sambadinha do papai A sambadinha do negão A sambadinha da galera A sambadinha do papai Pra cima! Sai do chão! A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar E a galera que gosta do ar Levanta as duas mãozinhas Prepara! E sai do chão! É o ar aquedo, bicho marinha Bate na porta ali na vizinha Também é o ar aquedo, bicho marinha Bate na porta ali na vizinha Pra assaltar, bicho marinha Pra assaltar, bicho marinha Pra assaltar, bicho marinha Pra assaltar, bicho marinha Que o ar, bicho marinha Que o ar, bicho marinha Que o povo vai cular É dia de rei Pra assaltar, bicho marinha Da cama e tá Rivers Gormade Seus terES Cadê o malar da Carolina Seus terES Cadê Marinha O Mar Cadê minha Correios 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 Teus Mont Com Ed Dé Correios 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 Vem, vem, vem ver a alegria que te espera Libera, vem, vem, vem ver a alegria que te espera Joga! Eu vou, porque se eu for, eu já contigo a poeira Tô liberado, meu patrão me liberou E vamos dançar, vai, tem show Tô liberado, já bati o meu cartão Quem gosta do araquê, tu faz o quê? Cadê? Toma lá, dá caminha, dá meu troco Só se é bom demais Cadê? Toma lá, dá caminha, dá meu troco Só se é bom demais Mestre Birro! Eu vou, porque se eu for, eu já contigo a poeira Tô liberado, meu patrão me liberou Tô liberado, já bati o meu cartão Quem gosta do araquê, bati na palma da mão Cadê? Toma lá, dá caminha, dá meu troco Só se é bom demais Cadê? Toma lá, dá caminha, dá meu troco Só se é bom demais Bati na palma da mão, quero ver Toma lá, dá cá Tá bonito! Cadê? Toma lá, dá caminha, dá meu troco Só se é bom demais Cadê meu naif? Pra cima! Toma lá, dá caminha, dá meu troco Se joga, galera É só pular, botas, mãozinha de cima e vem comigo O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo volando o que nem pipoca O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo... Cadê o fogo? O fogo ficou e esquenta Esquenta nosso amor O fogo é fogo e esquenta Esquenta aqui, o ara chegou! O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo volando o que nem pipoca O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo volando o que nem pipoca Eu vejo o fogo cantar Na melodia da canção Eu vejo o fogo cantar Na melodia da canção Vamos estar no compasso Eu vou seguir no teu passo O agão, o teu coração Vamos estar no compasso E a galera que não arreda a pé Sai do chão O fogo é fogo Esquenta nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta aqui, o ara chegou! O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo volando o que nem pipoca O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo... Cadê o fogo? Aqui vai! O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta, e aí? O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo volando o que nem pipoca O araquê, tu araquê, quando toca Deixa todo mundo volando o que nem pipoca Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Eu vejo o fogo cantar Na melodia da canção Vamos cantar no meu passo Eu vou seguir no teu passo Logra o teu coração Vamos cantar no meu passo E a galera mais astral do Brasil Sai do céu! O fogo é fogo Esquenta nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta aqui, o ara chegou! Proxima Vai, vai, vai TIPOCA A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Brilho dos teus olhos Meu anjo quero ouvir Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jazmim Chegou no meu espaço Mandando no pedaço Amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou e no compasso, que prazer Levantou, levantou Poeira 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 Levantou Poeira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão Viver a emoção Ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo teu sorriso Brilho dos teus olhos Meu anjo Quero ouvir Doce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jazmim Chegou no meu espaço Amor que não é brincadeira Amor que não é brincadeira Amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso, que prazer Levantou Levantou Poeira 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 Levantou Poeira 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 Levantou Na palma da mão pra ficar bonito Agora que vai Chegou no meu espaço Mandando no pedaço Amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou bem no compasso, que prazer Levantou As mãozinhas Poeira 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 Levantou Poeira Bonito Poeira 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 Levantou Poeira De novo aqui Poeira 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 Levantou poeira Quando estrela brilhar na capelira E o calor que acordar na beira-mão Vem te ver a canção da goiabeira Brisa a lua no mar, doutra cheira No cometa da guitarra baiana Por nas cores da cauda do cavão Onde partou aregues e batou da Andaluz de gigante coração Pra cima agora voar Tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor Da alegria um cavalo mambebe sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor Da alegria um cavalo mambebe sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Quebra! Quando estrela brilhar na capelira E o calor que acordar na beira-mão Vem te ver a canção da goiabeira Pisa a lua no mar, doutra cheira No cometa da guitarra baiana Por nas cores da cauda do cavão Onde partou aregues e batou da Andaluz de gigante Brasil, pra cima esteve e sai do chão Tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Aqui é show maravilha Aqui é festival de verão Quando estrela brilhar na capelira E o calor que acordar na beira-mão Vem te ver a canção da goiabeira Pisa a lua no mar, doutra cheira No cometa da guitarra baiana Por nas cores da cauda do cavão Onde partou aregues e batou da Tanta noite de gigante Coração Tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo Num galope de olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria Um cavalo mambebe sem relevo Num galope de olinda pra Bahia E só cantar em cara Música A munido de God Um cavalo mambo 자신pit E só cantar em cara Porque o azul é o o o casamento E só cantar em cara E só cantar em cara Nem imagin povo